Oi, gente! Eu sou a Patricia Brooks e esse é o Tem Doutora na Faxina. E hoje eu começo uma série de vídeos que se chama Spring Cleaning. O que é o Spring Cleaning aqui nos Estados Unidos? É a tal limpeza de primavera que eles tanto falam. O que acontece aqui no Iowa, em estados onde o frio é muito intenso e fica muitos meses de frio, o pessoal faz o seguinte quando o frio começa a ir embora e a primavera chega, que é a Spring. O pessoal faz aquela faxina de revirar a casa de ponta cabeça. É a hora onde eles vão tirar roupas do armário que não servem mais, coisas velhas de porão. Inclusive em serviços de limpeza aqui, por exemplo, pessoas que trabalham com limpeza como eu trabalho, tem muito sucesso de conseguir novos clientes nessa temporada, porque é a hora que as pessoas realmente estão pensando em fazer uma limpeza mais profunda, quando é mais detalhada na casa e não só aquela limpezinha de manutenção. É hora onde a gente pode abrir as janelas. Uma curiosidade, né? Aqui não se abrem os vidros, as janelas das casas nos Estados Unidos. Por quê? Porque no inverno a gente tem o aquecimento central. Então não vai abrir a janela porque lá fora tá menos 30 graus e você não quer perder o quentinho da casa. E no verão, do mesmo jeito que o inverno é rigoroso aqui, o verão também é rigoroso. E aí a gente tem o ar-condicionado e ninguém quer abrir a janela da casa pra não entrar o calorão de lá de fora. Nessas estações de transição, como o outono e a primavera, é onde você vai poder abrir as janelas porque a temperatura tá meio equiparada, tanto fora quanto dentro, onde você pode dar uma renovada no ar e realmente fazer limpeza de carpetes, por exemplo, são geralmente nessas estações que eles fazem. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos fazendo uma spring cleaning aqui na minha casa. Nós vamos começar esse vídeo com cozinha. Começando pelo meu chão. O meu chão, ele é chamado de linoleo. Eles são umas lajotas de vinil, aquelas que eu coloquei no meu banheiro. Tem um vlog de domingo, vou deixar o card aqui em cima pra vocês verem. Um vlog de domingo onde eu colei aquelas lajotas no meu banheiro. Esse meu chão da cozinha é daquelas mesmas lajotas. Só que é antiquíssimo. Tá amarelado, tá feio, tá velho. Mas essa casa não é minha, essa casa é alugada. E assim, no banheiro eu troquei porque era um espacinho tão pequenininho que não tinha problema, né? Mas eu não vou investir numa casa que não é minha. Eu até gostaria de investir, mas meu marido fala, não, de jeito nenhum, essa casa não é nossa. Não, não, não. Então, eu vou fazer uma limpeza mais detalhada, não só passar aspirador e pano. Eu queria realmente dar um trato aqui. E como que eu vou fazer isso? Eu vou usar aquele meu mope de vapor. Eu acho que ele vai realmente fazer uma limpezinha mais profunda e tirar acúmulo, de repente de pó com produto de limpeza, esse tipo de coisa. Pra começar a fazer isso, eu tiro os tapetinhos que eu uso aqui na cozinha. Mas esses tapetes eu já lavei na semana passada, na máquina. Eles estão limpinhos, cheirosinhos e a gente vai começar pelo chão então. Bora! Uma coisa legal que eu aprendi com o Humberto do canal Mundialista é de que a gente devia comprar um carro de vassoura ou de rodo insensível. Porque daí, eu que sou uma pessoa alta, eu tenho 1,72, a gente, em vez de ter que fazer assim pra varrer ou pra passar rodo, você fica numa postura ereta. Isso é super importante. Não só pra quem tá fazendo faxina na sua própria casa, mas como pra quem tá fazendo faxina de maneira profissional. A gente faz isso todo dia, o dia inteiro. Então, melhor cuidar da máquina da gente que é o corpo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou varrer esse chão. Eu podia passar aspirador, mas eu quero varrer dessa vez, recolher todos os resíduos, pra depois eu passar o meu mope. Vamos lá? Tirando as coisas do lugar, achei um monte de saquinhos plásticos de supermercado. Eu pego um pote daqueles lenços umedecidos, desinfetantes, e eu faço uns nozinhos assim, que não é muito difícil de fazer. Pego a sacolinha e enrolo em volta dos dedos assim, ó. E depois eu coloco isso aqui pra dentro. Não precisa ser nada muito... ó. Fica um nozinho, e eu guardo algumas sacolinhas assim, pra levar pras minhas limpezas. Porque a gente sempre precisa de um saquinho de lixo, e ficar pedindo saquinhos de lixo pras minhas clientes é chato. Então, assim, fica super compacto, fica arrumadinho. Uma diquinha aqui, no meio da Spring Cleaning. Agora o negócio pega. Eu vou tentar puxar aquele fogão. Eu já tirei ele daí uma vez. É muito pesado, muito difícil, mas é Spring Cleaning. Vamos tirar o fogão pra gente limpar ali atrás e o chão dele, porque nada entra ali, nem vassoura, nem rodo, nem o cabinho do aspirador, nada. E daí tá bastante sujo. Olha, até que não tá tão ruim lá. Mas tá ruim. Não caiu coisa lá atrás, remédio. E tem esse coisa falso do armário aqui, ó. Que tá bem sujo. Então a gente vai limpar tudo isso aqui. E aqui, ó, a lateral do fogão que fica escondida dentro do armário, né? Que tá bem sujo, espirra coisas e a gente não vê. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E essa é uma coisa que eu nunca tinha feito no meu fogão Porque eu não sabia que podia fazer Foi uma cliente minha que me ensinou Você levanta a tampa do fogão E o panorama aqui é muito feio Então eu vou limpar ali dentro também Vou dar uma espirrada de desengordurante E vou deixar agir um pouco Enquanto eu limpo outras coisas aqui Essas são coisas que caem lá dentro, né gente? A gente não vê, ó Ai, credo, tá muito feio aqui E aí E aí E aí E aí E aí A minha aqui já manchou Mas tá limpinho É o que a gente pode fazer Eu tenho um certo medo de jogar produto aqui nessas áreas assim Porque elas não saem Aí teria que ser uma limpeza se a gente desmontar o fogão mesmo Que não é o caso Mas eu acho que já não tem restos alimentares Ali debaixo dos queimadores Tá ótimo Música 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 Eu gostaria imensamente de tirar a geladeira do lugar Mas eu já tentei antes Não sai Ela é extremamente pesada Muito mais pesada que as geladeiras do Brasil Acho que porque ela é muito antiga E ela não tem rodinhas Então infelizmente eu vou lavarrer Ali naquele lixo dos ladinhos Vou mostrar pra vocês o que eu faço Eu queria muito tirar a geladeira do lugar Mas não rola Vou limpar a mesa com toalhas desinfetantes Acho que mesa é um local né Que as vezes a gente traz coisas A Sofia por exemplo faz lição Então ela põe livro, ela põe caderno As vezes mochila Que a gente prepara lanche e tal Então eu gosto sempre de desinfetar a mesa Bastante Porque é o local onde a gente vai fazer as refeições E vou fazer a mesma desinfecção Naqueles jogos de Placemats Jogo americano né Que fala Em vez de toalha de mesa A gente usa o jogo americano Eu vou fazer a mesma desinfecção A gente usa o jogo americano A gente usa o jogo americano E a gente usa o jogo americano Então eu vou fazer a mesma desinfecção E a gente usa o jogo americano Tchau, tchau. Olha que legal que é essa janela, a gente abriu ela assim pra limpar pelo lado de fora, bacana, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra já ficar a troca feita. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. na faxina. Lá, por causa dos stories, eu posso interagir de forma um pouquinho mais imediata com vocês e a gente pode bater papo. Até o próximo vídeo, então. Um beijo. Tchau. Tchau.